Vanguardem chegou! Vanguardes, o treme tudo do Pará. A tradição não pode parar. Vanguardes, Vanguardes, o treme tudo do Pará. Bora dar um giro, giro! Levando vidas, agora vai! Estou escrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora, não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir E tão distante e muito longe vou estar de você E vou toda a equipe Sem Futuro da Guarambara Tenho certeza que... O nosso muito obrigado, caro de vocês, viu? Estou aqui! Pode crer! De que adianta viver de aparências Fingir para o mundo que tudo está... Hoje no Megapop tá na área! O Wagner! O homem foi encolado em sal pra curtir o Vanguardia no Rouge! Um abraço, meninos! E se na minha ausência você descobrir Que me amava e não deu valor Puxa ela, vai! Não adianta me procurar O Brito Naive e também o João Henrique Sabe? Lá de Vila Nova Aqui no Caparote com a gente do Vanguardia no Rouge! Tchau, amor! Até um dia... Bora, Breda! Se encontrar Tchau, amor! Qualquer coisa, tamo aí, mano! Pra você... Não sabe que é nós, meu irmão! Sempre! Tchau, amor! Até um dia se a gente... Bora beber, bora dançar, bora curtir, bora conhecer, meu irmão! Pra você eu nunca mais irei voltar Treme Tudo Vanguardia no Rouge! Treme Tudo de Curuçá! Eita, que esse Vanguardia é uma loucura, meu irmão! Ele é uma loucura em todo o estado do Pará! Maestro DJ Valdo Alves Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Domingo é cará, maluquinho! Nas escolas, nas ruas Prepara tudo, meu irmão! Nos construções Vai ser topão, bora! Caminhando e cantando e seguindo a canção Vanguardia A Tayane Castro ao lado do Evandro Vindos Evandro, meu irmão! E aí, Evandro! E a Tayane... Tayane Castro, o Vanguardia E acreditam nas flores Vencemos Vem, Guarajuba! Vem, vem, vem! Vem, vamos embora O que esperavam é saber... Canta, abrindo mais, péssinho! Quem sabe faz a hora Não espera acontecer... Vem, vem, vem! Vem, vamos embora O que esperar não é saber... Vem fazer o V! Quem sabe faz a hora Não espera acontecer... Nosso amor é um barco sem velas A deriva no mar da paixão Marinheiro não vive em terra O moleque doido O moleque doido Já salta Eduardo Santos O Elenilson Juntinos do Manguara E já falaram que vou amanhecer! Uhul! 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 Deixa eu entrar Nesse tema Deixa eu entrar Vou navegar A brisa da noite Brisa da noite me cala Brisa da noite me cala Quando a saudade é maior Te amo em pensamentos Aonde tu pega teu pacote de cerveja Tua mesa A primeira dama Porque hoje te vai tocar de tudo Valdo Alves, Fabinho, Maluquino E o maestro tá tocando Deixa eu entrar Guarajuba Nesse tema Vou sanjão da puta Deixa eu entrar Vou navegar Vai, vai! Maestro DJ Valdo Alves É mais um chão pra família Feche mão do caranguejo É só vir, é só vir Fazer o ver, fazer o ver Quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar Não lhe deixa nem sentar Galera, me vim, saio aí Que não para comigo O seu corpo é leve como o vento Fico logo quando penso Que um dia em meus braços Ela vai estar linda a bailar Fico a esperar Obrigado toda a minha família 5G De dançar Estão por aqui do lado esquerdo Do lado do coração Muito lá Quando é todo mundo Fazendo o ver Vem fazer o ver O Eduardo Santos O Marcos Santos Guarajuba também Ela é demais Evoli Telecom Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão a furtoar Quando ela roda parece que vai voar É a rainha dessa... Anda pra ela e fala assim Ela, ela Ela é de máxima Pra dançar Guarajuba No manguarde Vem Ela é a ilha dessa festa O seu castelo é o salão Treme tudo Ela é... Naldo do bom preço Brega Brega É a dona do meu coração A noite vai ser boa De tudo vai rolar Tem festa no mormaço Show no africambar Lá no bora-bora O pagode vai rolar Emprega, corre solto E as meninas As meninas no lapinha Dançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva Ajeito no pompírio Artistas no xodó Essa noite promete ou não E a noite vai ser boa, viu? A noite vai ser boa Que tudo vai rolar Que o rola papo é claro Que elas vão estar Fechou na pororoca E no calamazú O brega corre solto no Brasil Na madrugada Na madrugada Rolando um brega Cem anos do União Tem um super pop Chegando aqui em Guarajuba A galera do União Já confirmando por aqui, meu irmão Um abraço todo A galera do União Valeu mesmo Na madrugada Rolando um brega Bora, vando Tupinambá Tupinambá Pode o som E rubi a tocar O nosso brega Eu vou cantar O nosso brega Vai tocar Eita, tem bom amor Eu sei que você vai curtir O cara amanhecer Com uma buchudinha Sabor açaí Ela tem um sabor diferente Que segura Que vai contagiando a gente Fabinho e maluquinho Brega como esse Vão domina Alça viária Esse final de semana Eu sou da banda Sabor açaí No bregaço Pra ficar Vanguard Treme tudo Vanguard O xodosão de Curuçá Loucura Loucura, loucura Que loucura Eu namorando você Eu não quero te perder Bora, meu engenheirante Pega o teu pacote logo, meu irmão Oh, meu amor Sou teu dinheiro pra você Também não quero te perder De quem é o aniversário hoje, hein? Wanderson Mas que loucura Foi tão gostoso te conhecer Volta o vídeo Fala pra mim É você É você É Amorzinho Aniversário do Vandinho Da produção Parabéns, Vandinho Muitos anos de vida Viu, meu irmão É tão gostoso Daqui a pouco a gente vai tomar uma Bora, igreja Você é tão nova Pra minha idade E aí, Evandro E aí, Evandro Vindos Sou sua, meu rei Sem falsidade Quero continuar Esse lindo romance Gilson Lanches Você é a coisa mais linda Que me aconteceu Que legal Um cheiro que o Pará Todo consagrou É o Vanguard No festival do Garanhejo Guarajuba E o Vanguard Maestro DJ Valdo Alves Maestro DJ Valdo Alves Maestro DJ Valdo Alves Pequeno mestre DJ Fabinho Top 10 DJ Maluquinho Meu amor Não me deixe Por favor Vem viver O nosso sonho O nosso sonho Oferece pra ela, vai Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perder Meu amor Meu amor Não me deixe Por favor Obrigado a Regina Que veio também Sonho de amor Muito obrigado pelo carinho De todos vocês De Holândia Mas só não quer Estamos mais lá também Eu te amo muito Mas tenho que partir Você só me fez sofrer Só quis me Mala Ronge Não aguento mais Tanta solida Sinara de Vila Moba Ela que faz chover Vencedora Puxa dozão Treme tudo no palé Sei que te feri Que fiz você sofrer Mas peço teu perdão Sem você Não sei viver Sem teu corpo Quente pra me Aquecer Eu sei que vou morrer Lembra, lembra, lembra Lembra dos momentos De felicidade Quando nosso amor Incidiava a cidade Sei que essa chama Não se apagou Vamos tentar juntos Acender o nosso amor Hoje acordei com saudade Cofrando de você Liguei com saudade Eu pensei que tu queria Uma de dez, entendeu? Mas ninguém quis atender De fato Não disse Mas eu preciso encontrar você Pra sair Considere, considere Vem comigo Viver a vida Pra um lugar qualquer Dançar no brega Eu adoro você Eu amo a vida Coisa boa demais Um bregaço tocando E o povo curtindo Bebendo Minha querida Bora Guarajuba Oh, eu te amo Eu adoro você Tu canta Bandino, bandino Canta Eu tenho dois amores Eu sei que não me explica Quando ela te julga Eu as amo igual E veja a minha Como é que fica Se três é mudo Como é pouco Dois É vanguarda Eu tenho dois amores Eu sei que não me explica Quando ela te julga Eu as amo igual Toda novela Tem o seu final A Bimael de Curuçela O Bimael Esse A Bimael é vencedor Ele representa hoje Vencedor Minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Vai! A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Canta Bandino Eu tenho dois amores Eu sei que não me explica Quando ela te julga Eu as amo iguais Sou o ator O principal O principal Da minha novela Solta o Manuma Sou o ator O principal O principal Da minha novela Sou o ator O principal O principal Da minha novela Vai girando o bar Samara e as meninas Do distrito Hoje eu vou sair Vou curtir Vou dançar Pega, pega Pega minha gatinha Para a gente se amar E aí, Samara Vou dançar o brega E suar pra valer Mas a garradinha Eu só danço com Evoli, Telecom Hoje eu vou sair Vou curtir Vou dançar Pega minha gatinha Abraçada com o Bidinho Também de Maracajá Vou dançar o brega Até o Lico O Adriano O seguidor do Vanguardia Na NET Com você Vai baixar mais um CD Pra coleção O DJ vai tocar Muito brega Pra gente dançar Nessa festa O que me interessa É com você Amor Não precisa você vir me chamar Porque se eu quero curtir E dançar Vou pra festa Do Príncipe Negro Amor Daiane Castro A qualquer hora Você pode ligar Judo do Evandro Tromba Galera E aí, Evandro Convidar Pare pra Uma guardinha O Arajuba Príncipe Negro Então vem Então vem, amor É no Príncipe Vem Vem fazer ou ver Estou indo Estou indo, amor É no Príncipe Negro que eu vou Então vem Então vem, amor É no Príncipe Negro que eu vou Estou indo Estou indo, amor É no Príncipe Negro que eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa quando toca Todo pará se arrepia Galo cantou É madrugada Abraço os meus filhos Beijo a minha amada E vou navegar E vou navegar Aí eu vou te contar Na beira do cais A maré pré-amor Com a deusa apertado Vou me afastando E deixo meu amor Aperta ela mais um pouquinho Você, ela, vai Lá fora a saudade Deve logo voltar Mas sou um pescador Tenho que pescar Eita, tem bombom Meu alento é apenas Nas ondas do mar O sol e o luar O sol e o luar O sol e o luar Minha Cinderela Meu mundo é encantado por ti Treme tudo Minha Cinderela Meu mundo é encantado por ti O Fabinho vai se segurando Minha Cinderela Meu mundo é encantado por ti Bora, pequeno mestre Minha Cinderela Meu mundo é encantado por ti Na noite do baile Você me deixou Não se despedir O Antônio A SCRF geração E a sua equipe de Belém Que veio com o Gil Vanguard Aqui no Festival do Caranguejo Na noite do baile Preme tudo Vanguard Não se despedir Tá chegando O pancadão chacal em Deolândia Não se desmanchou Cinderela Na sua vez Você, você Seu olhar Me encantou Me encantou Fez meu mundo O mundo seu Seu olhar Me encantou Fez meu mundo O mundo seu E o bregaço Seu olhar Me encantou O som que é uma loucura O mundo seu Seu olhar Me encantou Fez meu mundo O mundo seu Treme tudo Vanguarde de Curuçá Porque de repente você Me disse um adeus Segundo Segundo Seu De repente você Em minutos O momento Que aconteceu Vamos virar A situação Entre o que? Entre você E eu O cheiro das melhores Simplesmente aquelas Que a galera gosta De dar valor De beber De curtir Meu irmão Chega a descer Com muito carinho Aqui Aos patrocinadores Dessa festa maravilhosa O meu parceiro Olhando Feitosa Agilogística Vereador Márcio O Mercadinho De Guarajuba ASC Refugeração O Enilson O Isaac Oficina do Beto O Caporão do Guba Criado Depósito do Moró Casa Popular Casa do Frango O Mercadinho Fênix O Ecaju Big Bar Naldo do Açaí Do Beiradão Rosaninha João Paulo Mateus O Moró Também De Vila Nova E o Chico Do Caramelo Todo mundo gostando O Vanguardio Obrigado a todos os patrocinadores Dessa festa maravilhosa Valeu Inclusive abraçar O meu parceiro Arlindo O Henrique A Dilma Ieda As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta O pessoal aumenta a dor Tinha um coração Tinha um coração Tento Sofre pra ter você O meu parceiro galerão Toda a equipe Posso inspirar Em uma carreta luxuosa Diamante Light A galera fazendo a peça A galera fazendo a peça Hoje o Jaime Vem, vem, eu fico louca também Com esse corpo lindo Com esse corpo lindo eu chego mais Pode recolhe Pode recolhe e mexer Se concluir comigo Dance, me lance Nesse swing Vou contigo Não mentira Não Meu amor Vai pra mim Banda Camilo! Olha o irmão Lopes, vai lá no meu parceiro Maclore, Sêlio Betinho, tá todo mundo aqui na tradição João da Punta, tá marcando presença hoje, fazendo ver! Procura, 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 procura uma menina, tem que ser bonita e carinhosa, carinhosa, Seja inteligente, educada e gostosa, procura uma menina, aqui na frente a galera tomando todas, a equipe do meu parceiro levando vidros, e a Tayane Castro. Só pra ficar amor, comigo assim, carinho juro não vai faltar, só pra ficar amor, comigo assim, carinho juro não vai faltar, Mas se rolar um papo mais sério, eu não vou esconder, que o nosso amor, pra ser sincero, se quiser, selado, registrado, avaliado, rotulado, carimbado, se quiser, se quiser me amar, selado, registrado, avaliado, rotulado, carimbado, se quiser, se quiser me amar, 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 treme tudo, treme tudo vanguarda, de Curuça. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Valeu, conhece aí meu parceiro, o Brindo Naife, ele, o sono da minha raiana, tá com a gente, tá todo mundo fazendo ver. Estou sofrendo, de tanta saudade, quase estou. O Brindo Naife, o Brindo Naife, ele é vencedor. Vencedor. Sei que ele é. Meu parceiro João Henrique, com a gente, vem embora, João. Fala, João. Vencedor. Nunca vou te esquecer, porque eu sofri contigo, eu não vou mais sofrer, só quero ser feliz, de novo viver. Desculpa. Tremendo. Viva uma bênção. O nosso romance nunca vai acabar, começou um beijo sob a luz. Eita, maestro, maluco. Me tirou os pés do chão. Realmente, aquelas que dão sede. Doei do teu amor. Há uma cerveja agora. As luzes molhadas, os teus olhos me cegam, tuas pernas me laçam. Mais pálvora. Eu me entrego, ardente como fogo, derretendo a neve. Daqui a pouquinho tem o Fabinho, o Fabinho vai levar até seis da manhã, meu irmão. Antigo e moderno. Ele tá muito afim de tocar, tô te falando. Brilha na terra, em todo o universo, se o mundo girar. Olha o maestro aqui, tá lá do meu parceiro Kleber, também o Bruno. O meu parceiro Eduardo Bessa Iuri. Tá todo mundo frente, frente o nosso vanguard. Tá todo mundo fazendo ver, garoto. O destino revelou... Óbvio, o Chega na frente aqui, da equipe do Evandro Vidos. Onde tá a Tayhane, a Regina tá por aqui também. Muito obrigado. Toda a galera. Nós somos um eterno amor. Vocês! O destino revelou o dia eterno. Treme tudo vanguarda. Treme tudo vanguarda. É a nova sensação do Pará. Encontrei! Encontrei você. Animação! Tá toda a galera do Diamante Light com a gente. Tá todo mundo fazendo ver. Eu sei se eu entendi. Unidade móvel com o Fabinho. Encontrei você. O seu abraço aí no meio do povo. Ser tudo o que eu quis. Você! Meu sonho é ter você. Eu sei serei feliz. Sim, 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 sim. Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes eu pedi pra você Levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sem desculpa eu já me entendi. Agora tudo que eu quero é da minha baladeira. É por aí como a livreira qualquer, cansado de breque. Com uma morena, faz é com uma lorinha, sabe? Não quero nem saber de você. Não quero. É 16 de novembro. Saber. Diamante Light em Deolândia. É. A festa do Macedão. Vai ser show. Quero nem saber. E a família Diamante tá aqui comigo. Muito obrigado. Alindo e companhia. É final de semana. Obrigado, Samara Souza, do Distrito Industrial comigo. Eu te dei o meu apoio e você recusou. Eu? Eu fui um bobo. Como louco te amei que nem sequer pensei. Eu fui um tolo. Eu jurei nunca mais amar. Pra não sofrer outra ilusão. Mas ninguém pode comandar. O impulso. O impulso do coração. E hoje? Hoje eu te encontro outra vez. Dizendo que quer fim morar comigo. Loucura vai ser de novo acreditar. Mentira. Mentira. Eu não posso acreditar. Olha o Mestre Maldonado. Está aí com o meu parceiro Lenil. O seu amei. O Evandro. Está toda a cúpula aqui. Frente a frente. Nossa vanguarda. Está todo mundo fazendo bem. Olha o meu parceiro. Moleque doido também. Rapaz, já deram papo que vai só de manhã essa galera. Mentira. Mentira. Olha o meu parceiro Thiago. Também mora Thiago. Vanguard Guarajuba. Vanguard. O treme tudo do Pará. A tradição não pode parar. Vanguard. Vanguard. O treme tudo do Pará. Metralha sucesso pra Luzão. Dá um gole na gelada agora. Você e ela vai. É meia noite. Todos dormiram. É. Ficamos só nós dois. O mundo é nosso. Chega perto. Não deixe nada. A Regiane também. Os meus dedos tocam. O Cleuson. E o Cacó. Pira, congê no Magoá também. Inspirando uma na outra. Você e ela vai. Fala baixinho que está pronta. Se quiseres acordar todo mundo. Vai saberem que esse é o nosso momento. O meu parceiro Lucas também. O Maurício. O Jefferson. O Matheus. Os primos. O Chimalabitanas. Te amar. Vieram fazer o E. Estão no Magoá também. Baby, eu. Adora. Adora a tua maneira de amar. Procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar. Treme tudo dobro. Vanguard. Oh, baby. Baby, eu. Adora a tua maneira de amar. Seu clube. Família de Amandilades. É Vanguard também. Te beijar. Te amar. E me entregar. Valdo. Maluquinho. Olha o torquinho como é a galera do bote. E todo mundo fazendo derrame de gelada. Tá todo mundo curtindo. Tá todo mundo dançando. Um treme tudo. Top 10 DJ Maluquinho. E acabei. Mula que doido. Mula que doido. Solidão me anta. Canta vocês. Tá querendo. O quê? Brincar comigo. Cadê a mulher que tá solteira aqui? Da minha. Aqui em Guarajuba. Só as mulheres solteiras. Joga pra cima, pra cima. De otária. Não. Não vou. Canta mulher, vai. Não vou. Toda mulher que tá solteira. Gosta muito dessa música aqui, não é não? Canta vocês. Me provocou. A mulher que deu a volta por cima. Agora vai cantar no Vanguard. Quero ver. Quero ver. Seis. Isso. Tu recomeço. Tá bonito. Tinha o direito de amar e ser feliz. Por que agora a chuva? Porque eu mereço. Tu recomeço. Quero fazer tudo o que eu sempre quero. Prepara a cena do giro pra dançar. Porque eu mereço. Merece ser mulher. Amar e ser feliz. Gira esse movimento pra mim aí, irmão. Vai gerando tudo pra dançar. É o Vanguard no Festival do Carangueiro. Para a chuva. Agora produção. Agora. Alô, maluquino, domingo é a cara. Vai ser uma loucura total por lá, meu irmão. A truca bunda da Roussel. DJ Nando do estúdio Super Eletrizante do Acará E o Nando vai tá com a gente com certeza sem sombra de duro Tuma, toma, toma Loucura, loucura, gente Só tomando mais de um pacote Aproveita que o vanguarda tá tocando, bora Foi muito mais do que eu queria Todo mundo gosta dessa também Foi bem mais forte e durou Muito mais que um dia Mesmo assim Queria imaginar Simplesmente Acho melhor, hein Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Pega a chave, Guarajuba Não vou deixar ninguém te roubar No meu abraço, é o seu lugar Grande Passat, Moral tem O som do moleque doido É o moleque doido Moral e Cleocinho, físico e digue Não vou deixar ninguém te roubar No meu abraço, é o seu lugar Grande Passat, Moral tem O som dos moleques doido De Deus, Caça, Moral e Cleocinho, físico e digue